Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Esta hora brilhou e esplendente. Afastou toda nuvem da cruz. Despojando das trevas o mundo. Restitui as nações nova luz. Nesta hora Jesus ressuscita. Dos sepulcros que haviam morrido. E a morte vencendo eles saem. Com um novo espírito infundido. Temos fé nessa aurora dos tempos. Nas cadeias da morte libertos. E nas graças da vida que jogam. Como fonte a correr nos desertos. Glória a vós que vencestes a morte. E no céu como Pai sumo bem. Refugido na glória do Espírito. Reirás hoje nos séculos. Amém. Aleluia. 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 Sede bom com vosso servo, e viverei. E guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abre meus olhos e então contemplarei. As maravilhas que encerra a vossa lei Sou apenas peregrino sobre a terra De mim não oculteis vossos preceitos Minha alma se consome o tempo todo Em desejar as vossas justas decisões Ameaçais os orgulhosos e os malvados Maldito seja quem transgride a vossa lei Livrai-me do insulto e do desprezo Pois eu guardo as vossas ordens, ó Senhor Que os poderosos reunidos me condenem O que me importa é o vosso julgamento Minha alegria é a vossa aliança Meus conselheiros são os vossos mandamentos Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Senhor meu Deus Deus a vós elevo a minha alma Em vós confio que eu não seja envergonhado Nem triunfem sobre mim os inimigos Não se envergonha quem em vós põe a esperança Mas sim quem nega por um nada a sua fé Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos E fazei-me conhecer a vossa estrada Vossa verdade me oriente e me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Em vós espero, ó Senhor, todos os dias Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura E a vossa compaixão que são eternas Não recordeis os meus pecados Quando jovem Nem vos lembreis de minhas faltas e delitos De me lembrai-vos porque sois misericórdia E sois bondade sem limites, ó Senhor O Senhor é piedade e retidão E reconduz ao bom caminho os pecadores Ele dirige os humildes na justiça E aos pobres ele ensina o seu caminho Verdade e amor são os caminhos do Senhor Para quem guarda a sua aliança e seus preceitos Ó Senhor, por vosso nome e vossa honra Perdoai os meus pecados que são tantos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Qual é o homem que respeita o Senhor Deus lhe ensina os caminhos a seguir Será feliz e viverá na abundância E os seus filhos herdarão a nova terra O Senhor se torna íntimo aos que o temem E lhes dá a conhecer sua aliança Tenho os olhos sempre fitos no Senhor Pois Ele tira os meus pés das armadilhas Voltai-vos para mim, tende piedade Porque sou pobre, estou sozinho e infeliz Aliviai meu coração de tanta angústia E libertai-me das minhas aflições Considerai minha miséria e sofrimento E concedei vosso perdão aos meus pecados Olhai meus inimigos que são muitos E com que ódio violento eles me odeiam Defendei a minha vida e libertai-me Em vós confio que eu não seja envergonhado Que a retidão e a inocência me protejam Pois em vós eu coloquei minha esperança Libertai ó Senhor Deus a Israel De toda a sua angústia e aflição Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Aleluia 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 Demos graças ao Pai que nos tornou capazes de participar da luz que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. O Senhor fica aí conosco. Aleluia! Pois o dia já declina. Aleluia! Ó Deus, Vossa graça nos santificou quando éramos pecadores e nos deu a felicidade quando infelizes. Vinde em socorro das vossas criaturas e sustentai-nos com vossos dons para que não falte a força da perseverança àqueles a quem destes a graça da fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.